Se for a Bahia Deus é fiel, Bahia A viva, a viva, todos juntos pela Bahia A viva, a viva, todos juntos pela Bahia Eu sou vencedor, eu sou vencedor Sou vencedor, em nome do Senhor Mas ele quer te dar água pra beber Ele quer, ele quer, ele quer Se Deus puxar a tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa que faz e acontece É tudo pela graça, ninguém merece Não vou parar de cantar, não vou parar de dançar Eu tô na casa do pai, não vou parar de cantar Não vou parar de dançar, não vou parar de pular Eu tô na casa do pai Se me chamar eu vou Se me chamar, se me chamar eu vou